Olá amiguinhos, sejam bem-vindos novamente aqui no canal Arte dos Irmãos Meus amigos, nós estamos muito felizes de você estar se inscrevendo aqui no nosso canal assistindo os nossos vídeos, já chegamos a mais de 2 mil inscritos aqui no nosso canal muito obrigado mesmo por vocês que se inscreveram, que vocês que gostam aqui do nosso canal, que curte estamos felizes mesmo e agradecemos de coração que vocês estão se inscrevendo aqui no nosso canal pessoal, hoje vamos aprender a fazer um frango cozido com batata é simples, como todas as receitas aqui no canal o meu irmão até brinca comigo, que fala que todas as receitas que eu faço aqui são simples e fáceis mas realmente, é receita simples e receita fácil é isso que vocês estão procurando, agilidade e aqui no canal Arte dos Irmãos é o que vocês encontram receita rápida, que vai agilizar o almoço, uma sobremesa, um jantar super delicioso para vocês pessoal, já falei muito, sem muito papo, vamos para a nossa receita de frango com batata vamos lá? e é isso aí amigos, então aqui nós temos um frango e esse frango é pequeno pessoal, é um frango de 1,3kg, eu comprei ele bem pequeno mesmo e você pode comprar um frango grande para fazer essa receita eu lavei esse frango com limão, assim para tirar o pitiu quem é paraense sabe o que eu estou dizendo, viu? então aqui nós estamos colocando colorau a gosto vamos colocar também pimenta do reino a gosto vamos colocar aqui um temperinho, pode ser o sal mas aqui eu tenho esse tempero completo pessoal que acho que dá um sabor assim legal mas quem não gosta de usar esses temperos, pronto pode fazer o mesmo seu e temperar o frango aí do jeito que você achar que fica melhor aqui é só uma dica, só um modo que eu faço e fica bem legal, bem gostoso mesmo então vamos misturar aqui esses temperos junto aqui com o nosso frango já lavadinho com limão se você não lava com limão, você pode lavar com vinagre tá certo? aqui na panela pessoal, eu estou colocando o azeite que primeiro nós vamos fritar os nossos temperos então aqui é alho esse alho aqui já é alho em pasto e eu ensino pessoal a preparar esse alho fica muito cheiroso, muito gostoso quando começa a fritar e esse vídeo ele está aqui no nosso canal então aqui eu estou colocando uma cebola picada então já douramos o alho vamos dourar agora a cebola junto com o alho fica muito bom amigos vamos dar uma misturada aqui o cheiro do alho vai longe olha pessoal, agora vamos colocar meio pimentão esses temperos assim se vocês quiserem colocar mais vocês fiquem à vontade agora pessoal, vamos colocar o frango colocar aqui o frango essa receita fica muito boa pessoal muito boa mesmo então agora que nós já colocamos o frango vamos dar uma refogadinha nele de leve vamos colocar dois tomates e o cheiro verde a gosto quanto mais cheiro verde, mais saboroso fica pessoal, aqui eu vou colocar a batata e o vídeo deu um erro e acabei perdendo na hora que eu coloco a batata mas não tem erro você coloca a batata põe um pouquinho de água só um pouquinho porque o frango ele solta muita água e o segredo é que o frango ficar pronto ou você pode deixar ele bem sequinho ou quando a batata já estiver mole o frango já está bom se você gostou pessoal dessa receita curte, compartilhe aperte o sininho aí ative as notificações aí do canal pra você receber e não deixe de se inscrever abraço e até o próximo vídeo falou